Vou começar com o cachecol que faço de feltro vermelho. Eu meço 15 centímetros por 1,5 de acordo com o tamanho da bola de isopor. Muito cuidado com a tesoura na hora de cortar. Aplique a cola quente e depois o feltro. Perceba que no início e no fim eu colo meio tortinho para dar o efeito de cachecol. Faça os bracinhos com palito de dente. Quebro ao meio e espeto na bolinha de isopor. Depois finalizo com algodão para parecer que ele saiu da neve. O nariz eu faço também de feltro, mas na cor laranja. Corto em formato de triângulo e colo com a ajuda de uma pinça. Faça os olhinhos e a boca com uma canetinha preta. Só parece fácil, mas requer muita concentração. Centralize bem no meio da bolinha, tá gente? Qualquer coisa você marca até com um pontinho com a caneta. Fure a bolinha com a pinça. Mas segure com os dedos bem firme, marcando o quanto será o tamanho do furo. Iupi! Finalmente coloque o pisca-pisca. Merece um like, você não acha? Fui alternando os bonecos com algodão, para dar aquele efeito de neve. Fiz bonecos a mais. Então eu produzi este arco com algodão, cola quente e os bonequinhos. Muito fácil, gente, da maneira que eu estou fazendo aí. Eu usei quatro cabecinhas de boneco de neve, mas daí você pode usar quantas você quiser. Se você quiser só colocar duas, né, ou três, eu quis colocar quatro. Nesta eu enfeitei somente com a bolinha de isopor e o pisca-azul. Para você ter mais uma opção. Olha como fica perfeito! Comecei pelas folhinhas. Fiz em EVA verde com glitter. Imaginei uma gota e desenhei. Depois eu cortei. Mas corte várias. Risque o meio com canetinha preta. Fica perfeito! Para fazer o cabo, eu comprei este fecho de metal. Onde eu colo, de cada lado, uma folha de cada vez. Ah, eu acho que essas folhinhas merecem um like. Novamente, eu furo a bola de isopor, mas fure com cuidado para não se machucar. Escolhi o celofane vermelho e corto 15 cm por 15 cm. Encaixe o pisca na bola de isopor. E junte o celofane. Transpasse o celofane pelo fio do pisca. E finalize o celofane.